Doença da lexomaniose, que acaba pegando animais e também pessoas. Hoje nós viemos aqui na Secretaria de Agronegócios do município de Juara para conversar com o médico veterinário João Vitor da Cruz, que vai falar sobre esse assunto muito importante e que, infelizmente, é uma doença que pode matar tanto animais como também seres humanos. Então, casos diagnosticados de animais no município de Juara, questão de lexomaniose, não. A gente recebe a demanda lá na UVZ, a gente vai até a residência ou que seja a propriedade rural da pessoa que, aparentemente, tenha cães com suspeitas de leishmania, que, às vezes, o proprietário acha que é ou que, às vezes, passou por algum diagnóstico de outro colega em alguma clínica. E daí a gente vai até o local e faz a coleta do exame, do sangue, e faz o teste rápido lá na UVZ. Aí, se esse teste rápido der positivo, a gente encaminha a amostra para o LACEN em Cuiabá, né? Demora um tempinho, logo vem a resposta. Aí, a gente... Até então, esses casos que deram positivo no teste rápido, para nós, aqui de Juara, nenhum deles veio como positivo, né? Que é o teste que o LACEN faz, é o teste confirmatório para leishmaniose. Mesmo que o animal apresente lesão de pele, né? Quando o animal apresenta lesão de pele, aí a gente... E der negativo o teste rápido, mesmo assim, a gente não encaminha a amostra. A gente resolve por aqui mesmo, fazendo lâmina e tudo mais, né? E tentar fazer a cicatrização da lesão. Então, se vai demorando demais para cicatrizar, aí a gente vai procurando outros meios de diagnóstico do que está acontecendo ali. João, e o que a leishmaniose pode trazer, tanto para a vida animal, como também para o ser humano? Qual que é essa diferença? É, de uma certa forma, a mais perigosa, né? Vamos dizer assim, da leishmaniose, é a visceral. Porque se a leishmania se aloja nas vísceras, tanto do animal quanto do ser humano, ela provoca alterações naquela víscera. Por exemplo, se chega a alojar no coração, vai começar a desenvolver a doença de Chagas, que é um certo tipo de leishmaniose. Se aloja no fígado, vai ter problema hepático. E assim sucessivamente. Então, o problema da leishmania é quando ela é a visceral. Quando ela é a cutânea, faz-se o tratamento, tanto no humano quanto no animal. Hoje, pela legislação, nós já temos a opção de fazer o tratamento na leishmaniose animal também, quando ela é cutânea. Agora, quando ela é visceral, aí não dá o tratamento. No humano ainda se faz, mas no cão não, porque o cão acaba sendo um reservatório da doença. No caso, a pessoa corre risco de vida, então. Pode morrer se contrair essa doença. Sim. A leishmaniose visceral é complicada por causa disso. Porque acaba desenvolvendo a doença da forma mais grave e pode vir a óbito, tanto o ser humano quanto o animal. E quais os primeiros sintomas que dá nas pessoas? Então, geralmente nas pessoas, quando se trata de lesão de pele, vai ver um vermelhidão e aquele vermelhidão vai evoluindo para uma lesão que ela dificilmente cicatriza. Dificilmente cicatriza, geralmente, uma lesão vai cicatrizar em torno de 10, no máximo 15 dias. E tomando todos os cuidados, fazendo a limpeza da ferida e tal. Então, quando a ferida começa a passar desse tempo de cicatrização normal que a gente considera, acaba-se tendo uma suspeita clínica de leishmaniose. Para o animal é a mesma situação. E já a visceral, tanto o animal quanto o ser humano, vai demorar um pouco mais para apresentar sintomas, porque começa a apresentar vísceras. Até apresentar problema em vísceras, coração, fígado, intestino. Até chegar a um diagnóstico, às vezes, acaba demorando um pouco mais para ter. Mas a pessoa vai começar a sentir os problemas do que o órgão está afetado. Se for um coração, problemas de coração. Se for fígado, problemas de fígado. E assim sucessivamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.